E aí, galerinha, aqui quem fala é o Samuel e hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui, então, hoje eu vou mostrar dois bugs do LEGO Marvel que você não sabia, isso mesmo, você não sabia que existia, então, ó, como vocês estão vendo, tipo, ó, peraí, não dá, ó, o primeiro bug é com o Stanley, que vocês estão vendo, primeiro você desce, assim, ó, tá vendo, aí você espera um pouquinho e ativa o modo de Hulk, e quando terminar, você vai virar o Stanley verde, isso mesmo, galerinha, você vai virar o Stanley Hulk, só que sem amar o bug, Então, o segundo bug, ele é muito fácil, primeiro, ó, primeiro você tem aqui o Duende Verde Supremo, aí você entra aqui, e com isso você vem aqui, ó, ó, e vem aqui, aí você fica nesse lugar aqui, ó, nesse específico lugar, Aí você moda pro Duende Verde, agora ele vai virar esse Tornado, vocês tem que esperar um pouquinho, porque ele é um Tornado Aí, ó, tá vendo? Aí, quando terminar, você vai virar um personagem que não existe no jogo, ele é um personagem que não fica na rua, ele é um cidadão, o nome dele é cidadão, olha ali em cima, cidadão, você está vendo? Então, esse foi os personagens que eu queria mostrar pra vocês, e isso é simplesmente incrível, eu não sei porquê, mas, tipo, ele é um personagem secreto que tem, mano, é um personagem que o Lego Marvel escondeu, e aqui tá ele, e essa foi a dica, galerinha, espero que vocês tenham gostado, e tchau, tchau!